No último domingo rolou a final do Boston Major de Counter-Strike e Global Offensive e essa partida já está sendo considerada por muita gente uma das maiores e mais emocionantes da história do Counter-Strike. A partida foi disputada pela Cloud9, que no caminho derrotou os brasileiros da SK Gaming e a FaZe Clan, que é o atual número 2 do ranking da HLTV. Essa partida foi levada para uma prorrogação de arrancar os cabelos. É claro que a gente não podia deixar de falar desse confronto, então nessa Arena Especial a gente separou 5 jogadas para mostrar por que essa partida é tão importante. Para começar, a gente selecionou a jogada que levou essa partida para a primeira prorrogação e manteve a Cloud9 viva quando o título estava quase nas mãos da FaZe. Último mapa, 15 a 14 para a FaZe, que estava de terrorista na inferno. A briga estava toda no bomb site A quando a FaZe decidiu mudar o ataque para o bomb site B, que estava sendo guardado por um único jogador da Cloud9, o Jake Stew2K. Mas o que esse cara fez foi inacreditável. Para começar, a estratégia da FaZe foi perfeitinha. Eles tinham 3 jogadores e o primeiro, que foi o Guardian, saiu para pegar a posição do rival. Os outros dois, já sabendo onde o cara estava, se dividiram. Um ia plantar a bomba e o outro ia partir para cima. Mas quando a jogada começou, o Stew2K mostrou um reflexo impressionante para eliminar o Nico, que foi o cara que veio atrás dele, e o Ren, que ficou responsável por armar a bomba. Nossa segunda jogada vem do segundo mapa dessa série, a Overpass. A Cloud9 estava ganhando de 13 a 4 e conseguiu plantar a bomba no B. Mas só um jogador, o Tyler Skadoodle, ficou para defender o ponto contra três jogadores da FaZe. Esse clutch foi bem complicado, ainda mais se a gente levar em conta que o Skadoodle entregou a posição dele quando ele matou o primeiro cara da FaZe. Dá uma olhada no que esse cara fez. Nossa terceira jogada vem da eletrizante prorrogação da partida. Placar empatado em 18 a 18, e a Cloud9 plantou a bomba no Bomb Site A, a FaZe, correu atrás para o deficiar. Três jogadores da FaZe, contra dois jogadores da Cloud9, em uma jogada onde o posicionamento foi todo, no fim das contas, a FaZe eliminou os jogadores da Cloud9 e correu para o desarme. Parecia que não ia dar tempo, mas o Nico conseguiu desarmar no último segundo. Nossa próxima jogada vem do round seguinte a Ace, foi da Cloud9 quando o Tarik fez um Ace, ou seja, ele levou todos os jogadores da FaZe. Mas não foi um Ace qualquer, dá uma olhada. A Cloud9 começou com uma rotação, saindo do Bomb Site A, onde estavam três jogadores da FaZe, para o Bomb Site B, que estava sendo guardado apenas pelo Kerrigan. O jogador da FaZe levou o primeiro adversário, mas foi eliminado pelo Tarik. A FaZe sacou a estratégia da Cloud9 e correu para o Bomb Site B, eliminando dois oponentes e deixando o time rival só com dois jogadores. A Cloud9 plantou a bomba, e aí o Tarik tomou a decisão que selou todo o round. Ele resolveu trocar a K-47 que ele estava segurando, para uma WP que estava no chão. Além da troca de arma, o Tarik fez estratégias muito boas de reposicionamento. Logo depois dele pegar a Alp, ele acertou o Guardian, mas não conseguiu matar. Em vez de persistir naquela posição, ele trocou para o outro canto, para surpreender os outros dois jogadores da FaZe, que estavam esperando o avanço para defusar. Nesse avanço, o Tarik levou o Olof Meister, mas acabou deixando os outros dois jogadores da FaZe chegarem na bomba. Isso não impediu o ótimo posicionamento do jogador da Cloud9, que usou a caixinha do topo da banana para obter vantagem sobre o Rain, e depois finalizar, levando o Guardian, que estava desarmando a bomba. Finalizando a nossa lista, vamos mostrar uma jogada do primeiro mapa, Mirage, realizada pelo Guardian, da FaZe, que fez um excelente campeonato. Ele levou quatro jogadores da Cloud9, mostrando muita habilidade com a WP. Dá uma olhada. E essas foram as cinco jogadas que a gente escolheu para mostrar por que essa partida foi tão emocionante e tão marcante para a história do Counter-Strike competitivo. Fala para a gente que jogada você queria ter visto aqui e o que você achou dessa partida emocionante. Deixa aqui seus comentários. Não esquece de falar para a gente também o que você achou desse formato aqui do NME Arena. Curta o vídeo, assine o canal e clique aqui no sininho para receber notificações de novos vídeos do DNM. Valeu!